Então, a gente vai começar a falar agora sobre os bancos de dados de gráficos, certo? Que é o assunto que a gente vai começar hoje e vai completar na próxima aula. Bom, o que é um banco de dados de gráficos, basicamente? É um tipo de banco de dados em que o modelo básico dele é um gráfico. Então, se você pensar que no modelo relacional, o modelo básico é uma tabela e as relações. No banco de dados XML, por exemplo, você tem uma hierarquia. Aqui, o seu modelo básico é um gráfico, certo? Por que alguém iria querer guardar gráficos? Então, essa é uma pergunta importante quando você fala de banco de dados e gráficos. E por que essa pergunta é importante? Porque a pesquisa em banco de dados e gráficos, ela foi muito forte lá na década de 60. Depois ela meio que desapareceu, meio que apagou. E ela está voltando com força agora. E por que ela está voltando com força agora? Porque agora estão surgindo realmente uma quantidade grande de aplicações que requerem esse tipo de banco. Então, eu quero falar para vocês sobre três aspectos interessantes, que são o efeito da web, o compartilhamento e a interconexão e as redes complexas. Tá, então eu não sei, eu não cheguei a falar aqui na sala ainda sobre Linked Data, falei? Não, né? Então, alguns de vocês estão, pelo menos uma equipe eu sei, que está trabalhando com esse tipo de conceito. Vocês sabem que, bom, vocês estão trabalhando com a Wikipedia, alguns, né? E sabem que a Wikipedia tem a famosa Infobox, né? Onde vocês estão extraindo informações. Mas o grande lance é, não só que a Wikipedia tem esses Infobox, mas esses Infobox, eles são interligados. Certo? Então, por exemplo, se você entrar no Infobox de Paris, certo? Aí você vai ver que tem uma ligação com, aqui nessa caixa, dizendo região, Il de France. Certo? Que é a região onde fica Paris, né? E aí, se você vai para a página da Il de France e vai no Infobox dele, você vai ver lá as diversos departamentos de Il de France. E assim por diante. Então, na verdade, existe um projeto chamado DBpedia, que alguns aqui trabalharam, que eles fazem o quê? Eles extraíram dessas Infobox os dados e elas transformaram isso num grafo. Certo? Em que você tem nós que representam conceitos. Na verdade, o nó pode ser associado a uma página na Wikipedia, se você quiser. Então, você vai ter um nó que é Paris, um nó que é Il de France, um outro que é França, Iverlind. E você tem arestas. E essas arestas recebem rótulos de acordo com as coisas que você acha lá na Wikipedia. Por exemplo, se entre Paris e Il de France tem um link dizendo que aquilo ali é uma região, ele vai criar um link, uma aresta aqui no grafo, região, entre os dois. Certo? Bom. Então, essa é a ideia do DBpedia. Ele começou a criar um conjunto de dados ligados. Na verdade, ele usou um modelo específico que a gente vai falar mais para frente, que se chama RDF. E esse modelo para representar o grafo, chamado RDF, ele tem um certo rigor na forma como você representa as coisas. E cada nó é identificado por uma URI. Certo? O que faz aquele nó ser único no mundo. Tá? Então, ele aproveitou a URI da Wikipedia e usou dentro da BBBpedia. Certo? Então, cada nó vai ser uma espécie de ponto único no mundo. Fazendo isso, os caras conseguiram extrair da Wikipedia 4 milhões de coisas. Então, a gente está falando de 3.22 milhões de coisas classificadas em uma ontologia consistente. Tem 832 mil pessoas, 639 mil lugares e assim por diante todas essas coisas que estão vendo aí. Então, vocês tentam imaginar o conjunto de dados que tem disponível aqui e o conjunto de coisas que eu posso descobrir. Então, aquela história que eu estava falando no início da aula, sobre o Data Deluxe, o Dilúvio de Dados. Sobre o desafio que o pessoal chama de Big Data. Eu tenho um conjunto enorme de dados, como é que eu lido com isso? Então, aqui eu tenho, na verdade, um conjunto muito interessante de dados. E se você souber explorar esse grafo, se você souber analisar os dados que estão aí, você consegue inferir um monte de coisa. Tem diversas pesquisas no mundo inteiro em que as pessoas simplesmente vão pegar dados da DBpedia e vão fazer inferências com isso. Eu mesmo tenho algumas pesquisas em que eu faço o que meus alunos vão lá na DBpedia e buscam coisas. Mas o mais bacana é que a DBpedia não ficou isolada. O que aconteceu foi que outras bases, com a mesma constituição, a mesma natureza, começaram a se ligar a ela. Então, por exemplo, Geonames. Geonames é uma base que alguns de vocês estão usando e que determina lugares, nomes, etc. Essa base Geonames passou a ter conexões com os lugares que estão referenciados na Wikipedia. Então, você consegue ir de um lado para o outro. Você consegue partir de um cara no Geonames e ir para a Wikipedia ou para a DBpedia e vice-versa. E vários outros começaram a fazer essa mesma coisa. Começaram a meio que ter essa espécie de grafo de dados interligado com os outros dados. O que surgiu? O conceito chamado Linked Data. O conceito de Linked Data eu vou explorar mais para frente, um pouco mais a fundo. Mas a ideia básica é que você possa disponibilizar seus dados de forma aberta e você possa interligar os dados. Então, você vai pegar o seu dado e vai tentar associar esse dado ao outro dado. O conceito é bem simples. Por exemplo, suponha que eu estou no Geonames. E eu tenho Paris lá no Geonames. Ao invés de inventar um novo identificador para Paris, eu simplesmente posso usar o mesmo identificador da DBpedia. A mesma URI da DBpedia. Aí fica fácil eu ligar uma coisa na outra coisa. E aí eu vou fazendo o Linked Data. Essa rede foi crescendo. Foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Aqui você tem uma imagem de 2011. Depois eu acho que eles pararam de fazer porque ficou imenso. Mas você tenta imaginar o tanto de conhecimento que você tem nessa rede aí. O tanto de coisa que você pode inferir, que você pode analisar, que você pode descobrir só associando as informações que já estão disponíveis no Linked Data. É uma coisa impressionante. E é por isso que tem muita gente desenvolvendo pesquisas em cima disso. Daqui a pouco você vai descobrir lá que aquele computador da IBM que participou daquele jogo lá, não tem um computador que respondia as coisas. Vocês sabem? Não? Não, né? Só Facebook de noite, né? Acho que é isso. Só pode ser. Mas eu vou falar do Facebook aqui, senão fica mais animado. Viu? Tá. Bom. A outra razão. Então essa é uma das razões por que o pessoal está investindo em bancos de dados e gráficos. Tá certo? Porque essa visão, essa potente ideia de que você pode começar a interligar dados e que você consegue descobrir conhecimento, consegue fazer associações, consegue fazer coisas, é sensacional. É óbvio que, e vocês têm que entender isso, é por isso que a gente está falando do futuro aqui. Certo? Esse tipo de aplicação não veio para competir com os bancos de dados tradicionais. Eu não vou usar isso aqui, por exemplo, para fazer folha de pagamento, controle de estoque, contabilidade e essas coisas que vocês fazem nas empresas. Então, a gente não está aqui pensando em OLTP. Em coisas simples de transações. É um outro tipo de dimensão. Isso é para não colocar na cabeça de vocês a ideia. É o seguinte, vamos detonar agora os bancos de dados relacionais e a sensação agora são grafos. Não, não é isso. Não é essa a ideia. As redes sociais são uma outra coisa que estão puxando muito essa história de grafos. Porque, na verdade, quando você tem redes sociais, você tem muito conteúdo associado. Você tem coisas interligadas. Mas aí alguém pode dizer assim, mas André, mas tudo bem. Mas o grafo é só para quê? É só porque a rede social é um grafo? Bom, esse é um bom motivo. Se você imaginar que a rede social é um grafo. Então, o Facebook tem um banco de dados de grafos por baixo. Eu não sei se o Twitter. Talvez o Twitter também. E outros caras importantes têm por baixo um banco de dados de grafos, porque a rede social em si é naturalmente um grafo. Mas também porque você sempre vai querer fazer análise do grafo. Então, eu vou mostrar para vocês um pouco de análise de grafo. Por exemplo, imagine que você está procurando a palavra PET. Você entra no Flickr. Vocês conhecem o Flickr, né? Escreve PET. Não sei se vocês estão procurando os PET Shop Boys. Eu não sei nem se vocês sabem o que são os PET Shop Boys. Mas provavelmente não é isso. Bom, vocês então encontram várias imagens. Eu propositalmente tirei as imagens daí. Vocês encontram imagens, certo? E com esses tags aí. Eu quero que vocês olhem os tags e me digam a que se refere o termo PET. Animais de estimação. E por que você acha que é um animal de estimação? Doméstico. Mas por que você acha que é um animal doméstico de estimação? Por quê? Você não está vendo as imagens, tá? Não. Como é que você sabe que é um animal de estimação? Fala! Não fica com medo, não. Hã? Não, mas PET pode ter outro significado. Pode ser garrafa PET. Eu vou mostrar que tem. Aqui, ó. Peraí, eu tenho que lembrar teu nome. Não lembro. Como é teu nome? Caio. Nossa, eu estou muito horrível. Eu estou com algum problema. Eu acho que eu vou ter que ir no médico para saber se minha cabeça está boa. Caio. Muito bom, Caio. Então, associação. É a palavra. Parece simples. O seu cérebro associa. Certo? Agora, a gente pode fazer a máquina associa também. Então, por associação, você descobre que esse PET aí se refere a animais de estimação. E por associação, você descobre que esse PET se refere a quê? Aquelas garrafas PET que tem no supermercado. Então, se você olhar as imagens, né? Eu gosto de mostrar essas imagens por causa daquele cachorro ali da direita acima lá. É bem legal. Com aquele óculos. Gostei. É o campeão. No meu caso, é o campeão. E essas são as imagens da garrafa PET. Mas é interessante que você descobre isso por associação. Eu consigo fazer a máquina fazer a mesma coisa que o seu cérebro faz? Será que eu consigo? Bom, vamos imaginar o seguinte. O que eu tenho, basicamente, são usuários. Tags. Que colocam tags. Em recursos. Nesse caso, imagens. E isso gera o quê? Um grafo. Certo? Interligando essas coisas aqui. E eu posso analisar esse grafo para descobrir associações entre coisas. Por exemplo. Agora, eu vou descobrir que, em geral, e eu posso até fazer clusterização, se eu quiser. Que, em geral, a palavra PET, quando aparece junto com CAT, com DOG, é um grupo. Certo? E a palavra PET, quando aparece junto com Bottle, Recycle, é outro grupo. E dificilmente esses dois grupos se misturam. Certo? Dificilmente. Não acho que dificilmente significa o seguinte. Ah, André, mas e se tiver uma fotografia com uma garrafa PET e um gatinho? Tudo bem. Mas note que a gente está falando aqui, e eu tenho um aluno que fez essa pesquisa, exata pesquisa que eu estou mostrando para vocês. Tá? A gente está falando aqui de milhões de tags. Eu não estou falando de três. Então, se um Zé Mané ou dois fizer essa associação, é irrisório para a nossa estatística. Certo? Então, note que a minha máquina, só fazendo isso, conseguiu descobrir que PET tem dois significados diferentes. Certo? Que, sem saber... A máquina não precisa saber qual é o significado. Ela sabe que tem dois significados diferentes. Um que está ligado a esse grupo de tags aqui, e o outro que está ligado a aquele grupo de tags lá. E, de fato disso, eu consigo realmente construir grafos onde eu consigo definir significados de palavras, baseado na mera associação com outras palavras. Por exemplo. Tem gente que vai além. Porque, na verdade, se você olhar as formas como as coisas aparecem, elas ocorrem, certo? Você consegue identificar generalizações e especializações. Por exemplo. Você vê, por exemplo, que animal... Por exemplo, que a palavra animal inclui... A palavra PET inclui a palavra CAT, DOG e MAUSE. Certo? Como também ele inclui Snake e Tiger, mas Snake e Tiger não é subordinado a PET. Pela bela co-ocorrência de tags você consegue analisar isso. Então você consegue reconstruir, apenas olhando os tags, uma taxonomia de termos. Certo? Tem trabalhos bem interessantes que fazem isso. E tem outras coisas interessantes. Por exemplo. Você olha... Você diz assim... Mas André, tem aquele infeliz que bota um monte de tags que, pô... Tipo, qual foi a máquina fotográfica que ele usou para tirar a foto do gatinho? Certo? E isso vai atrapalhar muito. Mas, existem sites como o... Delicious e outros sites, em que as pessoas podem... Várias pessoas colocam tags para a mesma coisa. E quando você tem isso, você consegue fazer com que alguns tags que representem melhor a figura, eles ganhem mais relevância do que outros tags que são menos importantes na figura. Isso é interessante que vocês verem como é que você consegue colaborativamente ir construindo isso. Bom, eu vou pular essa parte teórica aqui. Isso aqui é toda uma parte que o meu aluno desenvolveu. Mas isso aqui é toda uma teoria que eu vou pular. Bom, esse aqui é o Matrix, que o cara fala qual é o... Vocês assistiram essa cena? Eu acho que eu já falei para vocês dessa cena, né? Do metrô? Não? Do Matrix? Vocês lembram no Matrix 3? Que ele encontra um casal com um filho numa estação de metrô que ele nunca conseguia sair? Hã? Lembram ou não? Ah, peraí. Pelo menos um papo nerd a essa hora não é possível que vocês não saibam. Que aí o cara fala assim... Ah, não. Ele começa... São dois programas. Na verdade o casal são dois programas de computador e a criança é o terceiro programa de computador, né? E eles estavam fugindo, eu acho, para proteger o filho, alguma coisa assim. E aí o Neo fica espantado. Ele estava fazendo aquilo por amor. Mas como é que você entende amor? Falou para o programa, né? Aí o programa falou, mas o que é amor? Amor é uma palavra. Então aqui é mais ou menos a mesma coisa. É quase como se fosse semântica para máquinas, né? Uma outra razão por que você pode querer usar grafos é a forma como você quer interconectar as informações que estão no seu banco. Certo? Pode justificar usar grafos. Nem sempre. Mas eu vou mostrar casos interessantes. Você resolveu guardar no seu banco de dados descrições de dinossauros. E por que não? Por exemplo, nesse caso não é nem um dinossauro. É um animal pré-histórico. Um elasmossauro. Não, um plesiosauro, para ser mais específico. Que todas as pessoas pensam que o monstro de Loculess é um plesiosauro. Apenas para a informação de vocês. Bom, é que vocês têm que, pelo menos, se vocês saem sem saber mais de que dados, vocês aprendem um pouco sobre paleontologia, etc. Eu me esforço. Bom, aí, esse plesiosauro, ele foi descoberto nessa região de Lime Regis, na Inglaterra, nesse ano, 1824, e o tamanho dele de 5 metros. Você imagina que você tem essas fichinhas para vários animais pré-históricos. Certo? Bom, e aí, você diz, bom, eu quero guardar isso. A forma mais direta seria uma tabela, né? A gente está pensando no modelo relacional que vocês aprenderam comigo até agora. Você vai lá, cria uma tabela e bota lá os seus dados na sua tabela relacional. Maravilha! Mas a primeira coisa que você presta atenção, e a gente discutiu isso quando a gente falou de XML, é que tabelas, elas são excelentes para você gerenciar dados com um esquema pré-definido. Mais ou menos estável. Mas e quando você quer compartilhar dados? Por exemplo, eu quero pegar um conjunto de dados que eu tenho nas minhas tabelas e quero mandar para alguém. Aí você descobre que o modelo de tabela não é a melhor coisa para você fazer isso. Porque, principalmente se o seu modelo está normalizado, os seus dados estão espalhados em várias tabelas. Certo? Aí você diz, opa, surgiu por isso o XML, que a gente já estudou aqui. E o bacana do XML é que ele é aquele modelo de documento hierárquico, autocontido, que você consegue botar tudo o que você quer sobre aquele dinossauro, ou do animal pré-histórico, dentro do documento XML, e você consegue fazer deploy, você consegue distribuir isso. E você pode ter um negócio desse para cada animal pré-histórico que você está descrevendo. A questão, na verdade, é que no fundo, a gente olhou isso quando a gente estudou XML, a gente olhou XML, os dados não são exatamente hierárquicos. hierárquicos, certo? Eu vou dar um exemplo. Bom, aqui ficou meio deslocado, né? Mas, Lime Regis aqui, ficou deslocado, tá? Vou botar para baixo aqui. Lime Regis aqui e Lime Regis aqui, representam o mesmo lugar. E eu posso querer normalizar isso, né? Do mesmo jeito que Estados Unidos aqui e Estados Unidos aqui, certo? Do mesmo jeito que esses dois dinossauros aqui, ó, são da mesma espécie. Tá vendo? Esses dois animais pré-históricos. Então, na medida que eu começo, por exemplo, se eu quisesse normalizar essa tabela, eu ia começar a ter, por exemplo, eu ia criar um outro documento XML com as cidades, por exemplo, e aí ia querer linkar esse documento XML num outro documento XML. No final das contas, quão hierárquico, de fato, são os seus dados? A gente descobre que, de fato, eles não são bem uma hierarquia, né? Eles são muito mais um gráfico, talvez. Aí a gente pode voltar para o esquema relacional, porque esse problema da normalização que eu acabei de falar para vocês, ele é um problema já resolvido no banco de dados relacionais. A gente normaliza as tabelas, faz relações, ele está muito bem lá. Só que, quando você chega no esquema relacional, você tem um outro problema, além do compartilhamento que eu falei para vocês. Muitas vezes, e note que isso é um conjunto específico de aplicações que eu estou falando, eu não estou falando que é qualquer aplicação, em qualquer situação, em qualquer empresa. Muitas vezes, você tem lá aquele teu esquema rígido, mas você quer começar a estabelecer relações entre os dados que fogem daquele esquema básico que você fez. Por exemplo, vamos imaginar esses dados que eu tenho aí. Eu gostaria de dizer que Lens Creek é perto de Hell Creek. Eu gostaria de dizer que o Triceratops horridus, o Triceratops calicornis, calicornis, todo mundo conhece o Triceratops calicornis, né? Beleza. Ele foi renomeado para o Triceratops horridus. Então, eu gostaria de começar a estabelecer relações entre esses dados e a solução que eu teria no modelo relacional é eu poderia criar novos esquemas, não é? Para associar esses dados. Mas cada tipo de associação e cada modificação que eu quero fazer exigiria novos esquemas, modificações nas tabelas, programas, blá, 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 blá. Eu não tenho flexibilidade, maleabilidade para sair relacionando as coisas a lá vão ter. Certo? Então, a gente tem esse negócio, esse trade-off, né? dos esquemas estáticos, tá? A gente paga um preço caro por ter esquemas estáticos, mas é bom em outros aspectos que eu vou mostrar mais para frente no Banco de Dados e Grafos. Então, quando a gente olhar o Banco de Dados e Grafos, a gente vai ver que a gente tem mais liberdade, né? Você é livre para fazer coisas, mas você paga um preço caro por isso. Porque não ter esquemas também é meio salgado às vezes. O XML também tem um problema, quando você analisa XML, que o XML não foi projetado para você fazer mixagem. Não foi. Então, por exemplo, aqui foi um estudo que um aluno meu fez dos diversos esquemas XML que existem na área de Biologia. E ele percebeu que você tem vários esquemas XML e como é que você consegue fazer a mixagem entre eles, tá? Como é que você consegue interconexar esses dados? No XML isso é muito complicado. Ou você prevê pontos do seu esquema que podem ser enxertados com outras coisas, ou então você tem que fazer todo um trabalho de juntar os esquemas, mas você não consegue naturalmente interligar os dados. Já como eu vou mostrar para vocês, os bancos de dados de grafos, eles foram projetados para você sair ligando à vontade. Depois tem um outro conceito muito interessante, que deriva bastante da ideia do Linked Data, que eu mostrei para vocês. Então, se vocês prestaram atenção no Linked Data, tem uma história muito interessante ali, que é o seguinte, eu saio interligando os dados. Existe uma área na computação que a gente chama de integração de dados, certo? Onde eu tenho tabelas diferentes e que eu quero integrar, certo? Essa área é uma área bem complexa, porque na verdade, por exemplo, quando você quer integrar dados, você pode querer, por exemplo, alinhar esquemas. Então, se os esquemas são diferentes, você tem que fazer certos alinhamentos, mapeamento de dados. Então, você dispende um esforço enorme trabalhando os dados e colocando esses dados juntos. Aí surgiu a ideia do Data Spaces, que é uma coisa muito moderna, e que eu provavelmente vou começar a colaborar, tanto com a Austrália quanto com a Inglaterra, em pesquisas nessa área aí de Data Spaces. que é basicamente, a ideia é o seguinte, ao invés de você sair integrando esquemas, certo? Você pode simplesmente começar a ligar dados, certo? Então, você imagina que na sua empresa você tem vários dados, vários recursos, bancos de dados, aqui o XML, blá, 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 blá. E que você quer integrar esses dados. Mas essa integração, ao invés de você fazer aquela integração pesada, Heavyweight, como a gente chama, né? Em que você tem que fazer todo o mapeamento, blá, blá, blá. Você simplesmente vai começar a fazer links entre os dados. No mesmo estilo que o LinkedIn. Só que agora, pensando dentro da sua organização, da sua empresa, ou seja, lá o que eu quero. E a partir desses links, você vai começar a conseguir fazer várias coisas interessantes de integração. Eles chamam esse tipo de integração, Pay As You Go Integration. O que é Pay As You Go? Você paga na medida que você usa. Qual é a ideia disso? A ideia é que, ao invés de você gastar uma montanha de dinheiro para fazer toda uma integração de dados, de uma vez só, que depois você vai usar, não se sabe nem se se paga, né? O investimento. Neste tipo de integração, você vai fazendo integrações passo a passo, em pequenos passos, onde você vai, digamos assim, despendendo dinheiro na medida que você vai precisando integrar as coisas. Então, o Data Spaces tem essa grande conexão com o LinkedIn Day. Isso tudo é para mostrar para vocês um cenário. Eu estou construindo aqui com vocês um cenário, onde diversas coisas estão evoluindo para direções diferentes daquelas coisas que vocês conheciam originalmente. Eu estou mostrando aqui para vocês também um pouco de fronteira. Essa área de Data Spaces, por exemplo, é uma área de fronteira. Não tem ainda produto, não tem nada na prateleira ainda para começar a usar. O pessoal está pesquisando, está desenvolvendo, está na linha de frente, lá na área de pesquisa, descobrindo coisas. É uma área bem interessante. É uma outra área, eu não sei, eu não lembro, o Celso apresentou alguma coisa aqui nessa turma, não, né? Uma outra área interessante é a área de redes complexas. Eu não sei se vocês já ouviram falar de redes complexas. Já mencionei aqui redes complexas, não? Bom, a área de redes complexas, inclusive o Lucas tem um... Você podia botar aquele vídeo lá no Moodle. Você põe aquele vídeo no Moodle? O Lucas tem um vídeo interessante sobre redes complexas, para vocês assistirem. Do Nerdologia, não é isso? É, que vale a pena vocês assistirem. É um videozinho de, sei lá, 20 minutos, 15 minutos? Uns 10 minutos, eu acho, no máximo. Vale a pena vocês assistirem para vocês entenderem o problema das redes complexas, está certo? Mas a ideia das redes complexas é bem interessante, é o seguinte. Você pode, né, gradativamente, como é só se descobrir, que você consegue representar fenômenos do mundo na forma de entidades e relacionamentos. Certo? E, então, aqui é um exemplo de uma pesquisa que um aluno meu fez com redes complexas. Vocês estão vendo que eu sou bem metido nessas coisas de grafos, de análise, de entidades de grafos, essas coisas, né? Então, nessa pesquisa, de um lado ele tem casos de... Foi uma cooperação com o Hospital das Clínicas aqui da Unicamp. Então, de um lado você tem casos de pacientes, etc. Do outro lado você tem sintomas, né? E ele começou a mostrar que se a gente fizer uma interligação de como os casos específicos estão ligados a observações, estão ligados a diagnósticos, você consegue, fazendo análise da rede, prever, né, um certo diagnóstico, uma certa coisa. Fazer uma certa previsão de coisas. E o que que é a ideia das redes complexas é que você pode representar vários fenômenos do mundo real como essas redes, né? Então, por exemplo, relacionamentos que são físicos, como neurônios, como os neurônios se conectam, né? Ou, então, os relacionamentos podem ser de forças, né? Como grãos e vetores de força. Pode ser relações sociais. Então, você pode imaginar que o banco de dados do Facebook, se você tem acesso àquilo ali, você consegue fazer uma análise danada. E pode ser relacionamentos conceituais, né? Duas coisas que conceitualmente se relacionam. E aí, você consegue analisar... Esse aqui é um exemplo, por exemplo, dos personagens do livro Les Miserables. Quem é que já ouviu falar desse livro aqui? Uma pessoa? Três? Quatro? Quatro pessoas? Sim. Teve o filme também, né? Eu nem assisti. Valeu a pena o filme? Então, aí, nesse grafo, são representados os personagens e as interligações nesses personagens. Certo? E a intensidade, quanto maior a intensidade da interligação, maior a relação entre os personagens. E aí, você vê que um algoritmo de análise gráfica consegue clusterizar as cores diferentes para mostrar grupos de pessoas que se relacionam. Aqui, é uma cadeia alimentar em água doce. Em peixe de água doce. Não. Na água doce, de uma forma geral, representada com uma rede complexa. Por exemplo, contaminação de tuberculose. Pode ser analisada com uma rede complexa. Proteínas. Como as proteínas se interligam, se relacionam. Então, isso é interessante porque, na hora que você coloca as coisas num grafo, e essa é a área interessante das redes complexas, você consegue, e aí eu tenho um aluno que está trabalhando exatamente nisso, você consegue desenvolver algoritmos que analisam a rede e conseguem te dar respostas interessantes. Por exemplo, quando você fala da forma como uma doença se espalha, o grafo de uma doença se espalhando, ele é um grafo bem complexo, às vezes difícil de analisar. Mas eu posso desenvolver algoritmos, e aí entra a história do Big Data que eu falei para vocês, eu posso desenvolver algoritmos que conseguem fazer análises interessantes. Um exemplo de um algoritmo, por exemplo. Vocês já devem ter ouvido falar do PageRank do Google. Já devem ter ouvido falar disso. Então, esse algoritmo é um algoritmo que trabalha, que hoje é usado em redes complexas. É, o que o Google fez? Como é que você sabe lá a relevância de uma certa página quando você usa uma palavra-chave? É analisando quantos nós apontam aquilo ali. Então, se você olhar isso, você não precisa ser só página. Você pode analisar qualquer grafo, e você pode analisar a relevância do nó baseado nisso. E aí você consegue fazer várias análises interessantes e tirar várias conclusões interessantes. Ok? Bom... Então, vamos...